Fala, galerinha do segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula. Caramba, passou muito rápido, né? Vocês gostaram da atividade? Então, hoje eu trouxe mais uma para a gente fazer aí na sua casa. Hoje o nome da nossa atividade é guilhotina ball. Quem aí já ouviu falar? Poucas pessoas, né? Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de bolinhas de piscina e rolinhos de papel higiênico pintados. Não tem, tia? O que eu posso fazer? Não tem problema. Vocês podem pegar a bolinha de papel para substituir essas bolinhas, tá? E vocês podem usar o rolinho pintando com o lápis de cor mesmo, tá? Ou só fazer uma bolinha da cor, pode ser também. Não precisa pintar ele todo. É só para a gente parear as cores. Colocar a bolinha azul no rolinho azul, bolinha vermelha no rolinho vermelho, tá? Mas o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma bola. Acho que vocês têm aí, né? Uma bola. A minha é aquelas bolas molinhas. E aí, eu precisei amarrar nela um barbante. Tá vendo? Precisei amarrar um barbante para ela ficar, ó. Do jeito que eu posso balançar ela para um lado e para o outro, tá? E aí, nossos materiais são esses. E qual é o nosso objetivo? Vamos precisar da ajuda dos seus responsáveis, tá? Não pode fazer sozinha essa brincadeira. Precisa de outra pessoa para você brincar. Pega duas cadeiras. O seu responsável vai ter que subir nas duas cadeiras. Um pé em uma cadeira, o pé em outra cadeira. E aí, você vai ficar atrás do seu responsável. Você vai pegar a bolinha e vai colocar em cima do rolinho atravessando por baixo do seu responsável. Tá? Uma bolinha de cada vez, hein? Mas tem um detalhe. Essa bola vai ficar na mão do seu responsável da brincadeira. E aí, ele vai estar em pé na cadeira, né? Ele vai estar, ó, balançando a bolinha, fazendo círculos, e você vai ter que passar sem deixar a bola bater em você. E aí, será que vocês conseguem? Fica aí que eu vou passar o vídeo para vocês verem como a atividade vai ser feita. Tá bom? Viu só, gente? Como é divertido, é muito legal. Eu tive até vontade de brincar, confesso para vocês. Mas eu vou deixar para uma próxima. Tá bom? Então, agora eu quero ver vocês fazendo aí na casa de vocês. Vocês vão marcar o tempo também. E aí, vocês podem competir entre alguém da sua família. Quem fizer menos tempo, ganha. De ver de casa, de toda segunda, gravar, tirar foto e mandar para a gente aqui no arroba do colégio. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.